O Polo Industrial de Manaus vira um ano com crescimento. O faturamento dos últimos três meses do ano passado ainda é contabilizado, mas a marca registrada entre janeiro a setembro já é comemorada. Em nove meses, o setor lucrou mais de R$ 129 bilhões, segundo o levantamento da Federação das Indústrias do Amazonas. Uma alta de 8,69% com relação ao mesmo período do ano anterior. O Polo de Informática puxou um aumento com uma arrecadação de R$ 39 bilhões. Em seguida, vem o Polo de Duas Rodas, com R$ 19 bilhões. Com esse resultado, o número de postos de trabalho subiu. Gerou mais ou menos em torno de 113 mil empregos direto de fato. Veja que outrora nós estávamos na barreira de 80 mil empregos. Hoje, até setembro, nós estamos com mais ou menos 113 mil empregos no Polo Industrial de Manaus. Tivemos a reunião do CODAM e depois tivemos a reunião do CAIS. Vários projetos novos de implantação, fora o projeto de modernização, quer dizer que o nosso Polo continua sendo atrativo. O balanço, ainda que parcial, vem como alívio para os donos de fábricas em Manaus que sentiram um baque com decretos do governo Bolsonaro e reduziram o imposto sobre produtos industrializados para companhias de outras regiões do país. Medidas que ameaçavam diretamente as vantagens do modelo no mercado nacional. Uma comitiva liderada pelo governador do Amazonas, representantes de classe e deputados em Brasília pediu várias vezes a retirada dos produtos da Zona Franca da lista. Foi uma articulação que começou em março e só terminou em agosto. Depois do Ministério da Economia ceder e excluir mais de 90% dos fabricados da Zona Franca. Mas a preocupação não diminui com o novo presidente eleito. Embora Lula, com o histórico de defensor da indústria, tenha prometido preservar o modelo Zona Franca em campanha, o vice-presidente Tucano pode ser um grande opositor. O receio aumenta com a reforma tributária. A escolha de Haddad no Ministério da Economia até que é vista com bons olhos, mas outro nome depois dele na pasta pede mais atenção. Ele indicou para uma das secretarias dele, secretaria de tributária, o Bernard Ape. Esse cidadão é um economista com bastante conhecimento da área tributária, mas que já fez comentários criticando a nossa Zona Franca de Manaus. Já fez ações no sentido de tentar extinguir a Zona Franca como ela é hoje. Ele quer criar um fundo de desenvolvimento da Amazônia. Ou seja, é um tema delicado. A gente não debateu, nós não debatemos esse assunto, esse tema, na verdade. O cenário não é dos melhores no Congresso Nacional. Metade dos deputados federais eleitos pelo Amazonas é inexperiente para agir em defesa da Zona Franca. Parte dela é de novatos. E uma outra parte, dentro dessa nova configuração do governo Lula, se mostrou muito frágil porque não emplacou, inclusive, nenhum cargo de primeiro escalão. O Pará tem um cargo do primeiro escalão do governo Lula. O Amapá também. O Acre ganhou o cargo do primeiro escalão. E até o pequeno estado de Rorado. O Amazonas ficou fora do primeiro escalão do governo Lula. Então, a Zona Franca de Manaus deve ser, sim, a prioridade. De olho nas decisões de Brasília, resta esperar também pela nomeação do novo superintendente da SUFRAMA, que pode ou não fortalecer o modelo. Nós esperamos que o futuro superintendente da Zona Franca também seja alguém do meio. Acredito que aqui na nossa região nós temos diversas pessoas capacitadas para isso. Não seria necessário tirar do colégio do paletó um nome desconhecido. Aqui na região nós temos nomes preparados. E este superintendente deverá agir também com critério, com conhecimento, para a manutenção dos privilégios, dos incentivos do Polo Industrial de Manaus. Enquanto isso, a aposta mira em novas matrizes de geração de emprego e renda que são impulsionadas para levar à independência econômica do Estado, como o polo de fertilizantes, por exemplo. Nós temos aí a segunda maior jazida de potássio do mundo. E o país é o terceiro maior consumidor de potássio do mundo para uso agrícola. Então, a nossa expectativa é que realmente essa jazida possa ser explorada de forma sustentável. É possível traçar um paralelo entre a exploração da jazida de potássio que nós temos no Amazonas e uma maior produtividade agrícola do setor primário do Amazonas. E, consequentemente, uma maior oferta de produtos agrícolas, de alimentos e uma possibilidade de barateamento do custo, do preço para o mercado consumidor. E, consequentemente, a gente tem que ver com o mercado consumidor.